Basta dar uma volta pelo centro comercial da cidade para se deparar com a variedade de produtos voltados especialmente para a data. Com a paralisação do comércio por causa da pandemia durante os dois dias que antecederam o Dia das Mães, a aposta dos comerciantes se voltaram para o Dia dos Pais. A expectativa é de boas vendas e de um bom faturamento. Opções de presentes é o que não faltam. Nesta loja de perfumes, por exemplo, a procura já é grande. E a loja foi preparada especialmente para agradar pais e filhos. Todos os anos a gente se prepara para suprir a necessidade dos nossos clientes em relação aos presentes. Quando se trata de presente, você encontra aqui em um boscário, porque aqui você encontra amor no seu presente, você pode estar presenteando aquele pai-avô, aquele vô-pai e aqui você pode encontrar todas as opções. Teremos sim nossos horários de atendimento mais estendidos para que a gente possa suprir a necessidade de todos os nossos clientes. Até porque nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente procura resolver a situação do cliente, ter solução para ele. E aqui ele vai encontrar a melhor opção de pagamento, a melhor opção de presente e ele vai sair com certeza satisfeito e o presenteado também vai sair feliz. Nesta outra loja, o setor masculino foi preparado de forma antecipada para oferecer diversas opções para presentear os papais. Além de roupas e calçados, a loja oferece celulares, relógios e uma variedade de produtos para todos os gostos. Nós preparamos da melhor forma possível, bastante opção, camisa, bermuda, calças, da melhor qualidade que temos, sessão de esporte, está maravilhosa a oportunidade de presente para os pais, celulares, relógios, tablets. A gente, nossa loja é bem diversificada em questão de presente para os pais, a semana dos pais é essa e estamos esperando vocês aqui para ficar à vontade na loja. Nesta loja de departamentos, todos os setores lembram o dia dos pais e para atender a todos os clientes, a loja vai funcionar em horário especial durante o fim de semana. Não fugindo da tradição de a gente sempre criar um ambiente propício para o pai, esse ano não é diferente. Esse ano nós estamos com até uma maior opção de presente para o pai. E preparamos ambientes específicos com presentes para os seus pais, para que você possa visualizar, identificando até o perfil do seu pai. Então, opção não vai faltar. Dentro dessas opções também, nós preparamos planos especiais durante essa semana dos pais, tanto no cartão de crédito de terceiros, como no cartão Paraíba. E nós vamos trabalhar sábado até as 17 horas, para que os filhos que estão trabalhando possam vir, aqueles filhos que querem presentear os seus pais, para que não haja aglomeração dentro da nossa loja. Nós estendemos o horário na véspera do dia dos pais, para que eles possam ter tempo suficiente de se programar e vir à nossa loja para comprar o presente do seu pai. Vamos estar aqui até as 17 horas. O gerente também enfatizou que todos os atendimentos estão seguindo os padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Em virtude das medidas de segurança que nós adotamos, o nosso colaborador, o vendedor, ele fica um pouco distante sempre do cliente. Por isso que nós centralizamos os presentes para os seus pais. Mas tem sempre um vendedor próximo, para na hora da dúvida, ele se aproximar do cliente. Mas não é aquela abordagem mais próxima, exatamente para que a gente possa zelar pela saúde dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Mas assistência terá, inclusive para orientar os setores que nós destinamos exclusivamente para presentes em homenagem ao dia dos pais. Vamos lá. 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 Vamos lá.